e atenção treinadores de futebol eu preciso que você preste muito atenção no que eu vou te falar agora eu criei um combo pacote de vídeos de treinamento de futebol e também cursos online para que você possa se especializar de forma online no conforto da sua casa através de qualquer dispositivo móvel então vem comigo que eu vou mostrar para você na tela do meu computador como é que você vai fazer para poder acessar essa página vamos lá vem comigo agora aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para você aqui o site futebol top expert eu vou descendo aqui também mostrando que você pode acessar de qualquer dispositivo móvel seja ele smartphone tablet no seu computador e aí você vai chegar nessa tela aonde você vai conseguir ver aí os vídeos de sistemas táticos de treinamento sistemas táticos vídeos de treinamento de futebol e é só clicar em cima né desses desses banners né que você vai conseguir acessar e conseguir adquirir esses esses vídeos pacotes de vídeos e também os cursos né os cursos online em baixo é o curso de metodologia de treinamento de futebol em categorias de base né que são feito foi um feito em oito módulos né você também vai ter o curso método ataque treinamento da organização defensiva ele foi feito em sete módulos né que também você vai poder treinar sua equipe de futebol né uma de uma forma de um método né que 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 nós desenvolvemos e também o curso lá em sete módulos o futebol estratégia ataque que é o treino é um curso que faz é que vai te ensinar né você vai aprender a fazer treinamento da organização ofensiva então é só clicar nesses nesses banners que você vai ser direcionado para poder adquirir os pacotes de vídeos de treinamentos ou também os cursos online e aí existem bônus e esses bônus você vai também estar é adquirindo um curso online ou o pacote de vídeos você vai ter direito a esses esses bônus né você vai também ver alguns depoimentos de alunos do curso se você tem interesse em adquirir qualquer curso online ou também um pacote de vídeos clica no link que está aqui você vai poder fazer acesso tá automaticamente a esse a essa página e ter condições de fazer ali também o a sua compra desses cursos e pacotes de vídeos tá vejo você lá do outro lado aguardo você como meu aluno estando ali aqui integrado junto a nossa plataforma futebol top expert valeu